Nós seguimos no Rio de Janeiro porque um confronto agora há pouco entre grupos rivais assustou moradores da Zona Norte. Quem vai contar pra gente é a Gabriela Morgado. Bom dia, Gabi. Bom dia, Carla. Sheila Megali. Esse tiroteio que assustou moradores das comunidades da Pedreira e da Lagartixa na Zona Norte do Rio e começou já na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, esse confronto é decorrente de uma disputa territorial. Um ônibus chegou a ser incendiado e uma das principais vias da região, a Avenida Pastor Martin Luther King, está interditada até agora. Não há informações de feridos, mas imagens gravadas pelos moradores registraram o tiroteio intenso. Ainda segundo a PM, a situação no local segue estabilizada e o policiamento reforçado. Obrigada, Gabriela. Ao longo da manhã, as atualizações a respeito dessa intensa troca de tiros na Zona Norte do Rio de Janeiro. Obrigada, Gabriela.